O Google informou nesta quinta-feira que bloqueou canais no YouTube e outras contas devido a uma campanha de desinformação vinculada ao Irã, depois de ações semelhantes do Facebook e Twitter. O gigante tecnológico destacou que trabalha com a empresa de segurança digital FireEye, que vinculou as contas à Irib, a rádio e televisão estatal iraniana, e as associou a uma operação que remonta ao menos a janeiro de 2017. A empresa bloqueou 39 canais do YouTube com vídeos relevantes vistos mais de 13 mil vezes nos Estados Unidos, e desarticulou seis contas no blogger e 13 na rede social Google Plus. O Google é o mais recente grande ator tecnológico a enfrentar as campanhas de desinformação com origem na Rússia e no Irã, cujo objetivo é semear confusão e discórdia entre os eleitores americanos antes das eleições legislativas de novembro. O Google também informou ter bloqueado os ataques patrocinados por estados que enviavam mensagens falsas aos usuários de seu serviço gratuito de e-mail em uma tentativa de obter senhas.